Pavon, recebe Ruh, abriu ali pela direita, driblou, boa jogada, Patrick, Mariano, esticou a perna, desarmou o adversário, agora é com o Eduardo Sacha. Passe para frente, Ruh, o juiz acaba dando uma falta, ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. A metida de bola pela direita. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Patrick. Meteu ali pela direita. Pavon. Vai tentar a batida. Mandou a bola para o ataque. Eduardo Sacha. Procurou alguém ali na frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Enganou a defesa. Lá vem a bola para dentro da área. E a defesa afasta a bola. Saiu a bola. Vem a batida. Vem a batida. Olha a chance. Olha lá. Gol.